Seringa, sai da seringa não. A seringa é boa, a seringa é no seco. No seco, a juta que é no molhado. Ah, a juta que é no molhado, é com a juta, mas logo você tem que estampar dela. Ah, a árvore dela é grande, da juta? É. Olha, vem aqui assim, ó, a canela que vai lá assim, ó. Fechando aí. É mesmo? Aí tira a semente. Essa fichura, essa fichuracinha. O tronco dela. Ah, você tira e vem fechando. Elas ficam fechando assim. A árvore dela vai jogar tudo, mas nada. Entendi. Tira ela, corta ela, faz esses... Os fechos. Os fechos, com várias juta, várias madeiras. A árvore vai jogando na água. Fica uns 15... 60 fechos. Nossa, 70 fechos, 50. Aí eu sei lá, eu vou falar com a onda. Eu fico lá uns 15 dias. Mais ou menos, até mais. Depois mergulha só pra tirar ela. Imagina pra tirar ela, porque ela é tão sozinha. A experiência da Nazária. 86 anos, contando essas histórias de muitos tempos atrás, de décadas atrás, né, Nazária? Trabalhou isso aí todo dia, só trabalhou. Ah, sim. Trabalharia mesmo, né? Hoje eu só tô aí com 86 anos pra contar só essa história. Olha, hoje é dia 19 de dezembro de 2023. 7 horas da manhã. Só contando isso aí pra nós, né? Que linda história. aemanã. Tchau, tchau. Tá, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.